Oi, amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gente. Hoje é o nosso almoço, vamos ter cozidão, tá, pessoal? Temos aqui, ó, pirãozinho, carninha com isso, tá? Quiabo, cenoura, chuchu, abóbora e giloba. Bom, mas eu tô disponível, tá, amores? Hum, ó, pirão inicial. Hum, chuchu, abóbora, cegurã. Carne, aqui é assim. Assim, cor só é gostosa, viu? Hum, gente, é gostoso demais. Hum, gente, é gostoso demais. É muito bom. Hum? A bolboretta, stoppia. Hum, não, não. Hum, não, não, não. Hum, não, não. Hum, não, não. Aqui é batata do reino. Aqui é batata doce, né? É a cor mais clara. Amores, se gostar desse vídeo aí, dá o like, tá, amores? Curte, compartilha, comenta. Hum. 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 Eita. E a leve, nemiel, e aí, carregando a pimenta, né? Suco de maracujá. Suco de maracujá. Com adoçante. Muito bom. Tá faltando mais adoçante. Olha aí. Hum, ó. Hum. A gordurinha, gente. Nossa, cai com gordurinha gostosa, tá? Essa carne a 100, é a primeira vez que eu faço ela no cozido. Ela com osso é gostosa. Agora ela sem osso eu não acho muito boa, não. Sinceramente. Hum. 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 Esse quiabo veio duro. C'est parti. C'est parti. Como é que tá de chuva, amores? Aqui em Salvador tá mais ou menos. Aqui em Salvador tá mais ou menos. Tá muito bom no corpo, viu? Tava morrendo de fome. Aí eu inventei de comer ali um pouquinho de pudim. Acho que me matou a fome. Tchau. 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 Eu só boto agora uma espada a gosto. Eu só boto agora uma espada. Eu só boto agora. 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 Ai, comer com líquido é gostoso, viu? Eu só boto agora. 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 Parece que você tá... Bastigando, cara. Muito bom. Ai, amor, minha barriga encheu. Nossa, estou com a pança empanzinada. Calabresa aqui não adianta que eu não vou conseguir comer. Ó, quer ver? Não desce. Calabresa pra mim no cozido, eu boto pra dar gosto. Agora no feijão sim. Nossa, no feijão eu sou apaixonada. No feijão eu caio pra dentro. No feijão tropeiro, ui. Mas no cozido é só pra dar gosto mesmo. Porque você fazer o seu cozidinho com a carninha, você botar calabresa, uma charquinha. Nossa, fica muito mais gostoso. Agora se você deixar ele magro, não tem problema, não fica ruim não. Mas eu acho que dá mais sabor quando coloca a charque e a calabresa. Eu nem botei charque, botei só a calabresa e já deu outro nível. Porque também eu aprendi, desde pequena, vendo minha avó fazendo essas comidas aí, eu aprendi. Por isso que tem receita que eu boto aí da vovó, porque eu aprendi com a minha avó. Eu vi a minha avó, minha tia cozinhando, sempre fui, como é que fala? Curiosa. Sempre fui curioso, desde pequeno, pra querer aprender a fazer alguma coisinha. Aí quando eu vi a minha tia na cozinha fazer uma comidinha e ficar ralado junto. Quando eu vi a minha avó, ficava ralado junto. Aí eu vi a minha avó fazendo esses macarrões que eu costumo fazer. Macarrão simples, simples. Bem simples da fazenda. Aí eu aprendi vendo a minha avó fazendo ali. Por causa de coisa, aprendi com a minha avó, com a minha tia. Acho que no interior, quando eu fui ficar uma temporada, eu acho que eu aprendi a fazer comida, né? Com oito anos de idade. Era oito, era sete anos de idade. Eu já tinha já noção de botar um arroz no fogo, fazer um temperinho. Aí aprendi mais ainda no interior. Eu fiquei acho que um ano na casa do meu tio. Fiquei morando lá um ano, ajudando a esposa dele a fazer as coisas. Eu sempre fui, só ia pra casa dos parentes pra trabalhar. Essa é a realidade. Nunca fui pra passear, sempre trabalho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, tá? É uma boa semana aí pra todos vocês, tá bom? Deus te abençoar na sua semana. De tudo. Em nome de Jesus Cristo. Tchau.